A Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, visitou as instalações da Sol do Ave em Guimarães. São protocolos que definem um conjunto de ações, nomeadamente planos municipais de igualdade, conselheiros e conselheiras para a igualdade do ponto de vista municipal, e trabalha em áreas como a da violência doméstica e de género, que foi uma das principais razões que me trouxe, sobretudo a Mondim e a Celurico, e também para visitar projetos não só na área da igualdade, mas também na área da integração e dos públicos mais discriminados, como o caso da Etnia Cigana, que visitem a FAFU, um projeto de escolhas, que também é da minha responsabilidade. Porque eu acho que também cabe aos membros do governo não só desenvolverem as ideias, os planos, as políticas, mas sobretudo vir ao terreno, trabalhar com as autarcas, e eu acredito que é através dos municípios, através do local, que nós conseguimos de facto fazer a mudança, e a mudança de pensamento, a mudança de comportamentos nas áreas da igualdade são fundamentais, e só é possível fazer com o poder local. A visita teve como objetivo dar a conhecer as atividades desenvolvidas, bem como conhecer o plano da instituição, e assinar protocolos de cooperação no domínio da cidadania e igualdade. É muito importante estimular este trabalho com as crianças ciganas, porque a única forma de nós combatermos a discriminação e promovermos a inclusão desta comunidade é através da aposta nas crianças e na sua continuidade na escola, combater o abandono escolar, e estes projetos fazem isso muito bem. Aqui vim conhecer o trabalho que já conhecia, mas ver em loco e conhecer melhor o trabalho da Sol do AVO, uma instituição que reconheço há muitos anos, que tem de facto aqui um trabalho extraordinário, e que do ponto de vista da promoção do desenvolvimento social destes territórios aqui, é de facto um exemplo, e é um exemplo na região, mas também um exemplo nacional. Vimos o CLDS, o programa na área da igualdade de género, escolhas, o programa na área das toxicodependências, enfim. Há aqui de facto uma base de promoção sociocultural da região extremamente importante, e sempre assente numa coisa que eu considero importantíssima, e que nem sempre é fácil ao fim de tantos anos, que é a inovação. Catarina Marcelina deixou elogios ao trabalho desenvolvido pela instituição vimaranense. Catarina Marcelina deixou elogios ao trabalho desenvolvido pela instituição vimaraná-los.